Ai meu Deus, eu tô com a garota, eu tô com a garota, eu tô com a garota! Sai meninas! Oi, ai! Sai Samu! Gente, a gente ajudou! Sai Samu! Samu, tá de boa aí? Tá. Débora, o que que a gente vai falar para as meninas, Débora? Rafa, vamos entrar lá, vamos explicar para elas, senão elas podem assustar. Sim. Aí você vem aqui, pega ele, leva ele para dentro, e seja o que Deus quiser. Tá bom? Gente, o Valentão tá ali atrás, tá desmaiando até agora, né Débora? Hum. O que que a gente vai fazer? Eu vou entrar lá e vou tentar conversar com as meninas, e tentar fazer o possível para elas não se assustarem. E você viu que a pancada foi forte? Foi forte, tomara que ele seja bem. Tomar, nossa Rafa, vamos. Tá bom Samu, vamos lá Débora. Gente. Oi. Ah, deu certo? Espera aí, calma. Vamos aí. A tia Débora e o Samu tem uma notícia para dar para você. Caldinho. Gente, calma, calma. Calma, uma notícia muito agradável, não é uma notícia muito boa, né Débora? Ah, não. Davinha, calma, calma. Você quer dar a notícia ou eu dou a notícia? Eu vou falar para vocês. Nós chegou lá, no local, e a gente se deparou com o palhaço. Não, mas o chefe dele. O chefe. E ele estava, ele estava judiano. É verdade vocês, né? Não, é verdade, é verdade. E ele estava, sabe o que? Judiano do Valentão. Gente, por isso que ele trouxe a roupa dele. Ele falou, você conhece a roupa? Sim. Então, gente, então, você trouxe ele para cá? E você sabe o que que ele fez? Sabe o que que ele fez? Sim. Ele deu uma pancada na cabeça dele, desmaiou ele. Gente, você não trouxe eles não, né? Ele está dentro do carro. Não, gente. Calma, calma. 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 Então, eu pensei nisso, mas a gente vai ter que arriscar. Ah, não, Débora, que se espelho. O que você sabe? Calma, Ana. Olha aqui, Ana. Calma, Lavínia. Gente, olha aqui. Fica tranquila, Débora. Eu vou ter que ir lá pegar ele. Rafa, eu vou trazer eles. Mas foi meu óbito bom. Rafa, espera só um minutinho que eu esqueci uma coisa de brincar. É verdade. Eu sei que você está mentindo, né? Gente, olha aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha aqui, só um minuto. Ó, às vezes eu posso estar tipo errado. Às vezes eu posso estar errado, né, Samuel? Só que mesmo sabendo que ele não gosta da gente, a gente não pode deixar ele lá desmaiado. Eu posso passar um negócio. Pode. Até que ele bateu no Samuel e tal, mas não pode deixar a pessoa tipo panhar, né? Então, Lavínia, eu tive que ajudar ele porque o palhaço deu uma pancada tão forte na cabeça dele que, do nada, ele desmaiou. E a gente não pode pagar o mal com o mal, gente. A gente tem que ajudar o nosso próximo, né, Samuel? Sim. Ó, então vocês fiquem aqui, tá bom? Débora, eu vou lá buscar. Vai lá, Rafa. Rafa, cuidado, cuidado. Não deixa ele acordar, Rafa, agora. Gente, vamos fazer... Senta lá, Lavínia. Tia. 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 É pesado. Ai, gente do céu. Deita ele no chão, amor. Deita ele no chão mesmo, vai. E aí? Meu Deus. Meu Deus. Gente, senta. Calma, gente. Gente, você tá acordando, gente. Calma, calma, calma. Calma. Ai, meu Deus. Gente. Calma, calma, calma. Rafa, toma cuidado. Gente, sente. Ô, Zé. Oi, Valentão. Calma, calma, calma. Espera aí. Debra, acho que ele tá. Valentão, olha aqui a gente. Valentão, olha aqui a Larguinho, Samuel. Ô, Valentão. É a gente. A gente salvou você agora. A gente salvou a sua vida. Você tá bem? O que você tá sentindo? O que você tá sentindo? Ô, gente. Gente, Valentão. Valentão. Calma, calma. Onde eu tô? Calma, calma. Calma, calma. Calma. Não, não, não. Calma, calma. Espera. Calma. Segura aqui, velho. Calma, calma. Vem aqui, vem aqui. Ai. Calma, calma. O que você está arrumando? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Calma. Vem aqui, cara. Calma. Não foi eu que te dar essa doença. Calma. Aqui, eu quero esse. Fica de boa. Senta aqui. Relaxa. Senta. Relaxa. Foi o seu patrão. Foi o seu patrão palhaço. Sua cabeça tá doendo? Mulher. Ai, meu Deus. Eu tô zoando a rapa. Eu tô caindo, meninas. Sai, meninas. Ai, mãe. Gente, a gente ajudou. Sai, Samu. Gente, agora. Senta. Senta, senta, Simão. Senta, senta. Meu Deus. Vai sentar. Nossa, que gravação foi aí. Vamos lá. Vem lá. Vem aqui. Você vai pra ir de fogo? Você vai pra ir de fogo? Eu vou te matar. Ó, você tá dentro da nossa casa. Se você fazer alguma coisa, não vai te pegar. Quieta, meninas. Lavínia, senta lá. Senta lá agora. Calma. Deixa eu te explicar o que tá acontecendo. Você tá favorável, velho. Não entende. Eu tô com o dedão de cabeça. Sabe o que eu tô com o dedão de cabeça? Pensa, foi o seu patrão que tirou o seu dedão de cabeça e desmaiou. O quê? Deixa eu te explicar. Calma. Olha aqui. Débora, explica pra ele, Débora. Explica. Explica. Olha, o seu patrão veio aqui em casa recentemente. E olha o que ele trouxe, ó. Sua roupa. Essa roupa horrorosa que você usa pra ficar atacando o Samuel. Não, eu não gosto dele. E qual é o tipo? E agora a gente foi lá atrás de você, mas encontrou esse tal do seu patrão te batendo e te deu uma pancada na sua cabeça e você desmaiou. Cara, a gente acabou de salvar a sua vida, cara. A gente acabou de salvar a sua vida, cara. A gente te ajudou, velho. Por favor, acredita nós, Dom. O seu patrão. Cara, a gente acabou de te salvar, tentou te ajudar, velho. Você vai continuar confiando naquele cara. Aquele cara maldito que tentou te matar, cara. Ele falou que ia sumir um por um de cada um e eu ia ser a primeira. Ah, nossa, menino. Sai da equipe. Minha filha, não põe a mão dele. Pega. Mas você quer te ajudar. Por que você se persegue, Nenê? Ele disse que eu ia ser a primeira a sumir. Mas a gente não fez nada. Olha aqui. A gente tem que postar a gravação pra ele ver. Olha aqui, deixa eu falar. Olha aqui. Confia em mim. Deixa eu falar com você. Cara, vamos ficar na paz, velho. Eu vou te julgar. Ele quase acabou com a sua vida agora, velho. Eu vi tudo. Ele falou assim. O que que é isso? Fala pra ele. O que aconteceu, Débora? Ele não tá ciente do que aconteceu. Você lembra? Você lembra de uma coisa? Não lembro de nada. Nossa, moleque. Mordinho não. Ele é o Rafa Martins. Rafa do céu. Você não quer a nossa ajuda? Não, entrega pra ele. Leva essa roupa embora. Você não quer a nossa ajuda? A gente acabou de salvar a sua vida. O Samuel acabou de ajudar você, cara. Não é pra você mais com a mão do Samuel. Se você quer isso, a gente vai chamar a polícia pra você. Olha, você lembra de alguma coisa que você tava lá no fundo? Você não é homem? Não, você tem que lembrar. Tá bom. O que vai fazer ele lembrar que ele tava lá no fundo agora? Fica calado. Pelo amor de Deus, Débora. Por que eu falo que ele é marreto, Rafa? Você pirra e ele vai ficar quieto, né? Pirra e ele não. Lavinia. Gente, pelo amor... Não é hora de briga agora, gente. Pelo amor de Deus. Ana. Ana. Calma, gente. Pelo amor de Deus. Não é... Agora é a hora da gente resolver problemas. Não é hora da gente brigar e ficar com medo, não, gente. Tá bom? Senta aqui. Pelo amor de Deus, vai. Você não quer me ajudar, cara? Eu quero, mas eu só quero ver se não é mentira. Cara, como é que a gente vai provar pra ele e dela? Tem assim. É na sua câmera. Mostra o vídeo. É, Rafa. Mostra o vídeo. Samuel, pelo amor de Deus. Mostra o vídeo, pai. Samuel, fica calado. Samuel, fica calado. Faz igual seu irmão, tá? Caladinho, quietinho na dele. Pelo amor de Deus. Ajuda. Esse viagem também acho que eu esqueci quando ele me batiu, né? Hoje tá caladinho, não faz nada. Você fez isso, Daniel? Aquele dia, Rafa, que a gente foi soltar aqui e foi... Cara, confia em mim. Eu quero te ajudar. Eu quero te tirar você dessa praga, desse mundo maldito, cara. Você tem pai, tem mãe, alguma coisa? Porque parece que esse cara amando em você. Ou ele é seu parente? Eu acho que você foi. Você esquece a vida. Eu quero saber. Eu quero saber. Você sabe de nada, tá? Você não tem, né? Não me dá essa roupa agora se você... Debra, Debra, é o seguinte. Ele vai ter que ir embora. Olha aqui, ó. Como é que você chama? Gente, gente... Vem cá, Lavínia. Vem cá. Vai embora. Calma. Sai daqui. Sai, Lavínia. Vem, Lavínia. Vem, Lavínia. 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 Vem, Lavínia. Não tem, Lavínia. Tá vindo com a Lavínia. Entra aí, tá entrando. Vai, gente. O que você quer? Eu estou embora. Eu preciso fazer uma vez. Não, não, não. Vaza. Vai embora. Vai embora agora. Vai. Vai embora. Fecha, Debra. Fecha. Que cara folgado, velho. Que cara folgado. Folgado. Gente, amor. Oi. Rafa, que isso é bem. Vai lá, vai lá. Vem lá, Vim. Gente, gente. Senta. Senta, senta, senta. Eu falei que o meu pai mostrou o último pra ele. Gente. É que estava se tornando o portão. Olha lá. O Damien já começou a chorar, filho. Não chora não, amor. Gente, gente, gente. Ai, Rafa. Ai, cadê o Rafa? Rafa. Lavínia, não vai, Lavínia. Não vai, Lavínia. Não vai. Fica aqui. Lavínia. Não vai. Que robô fez. Gente, o que a gente foi fazer? Meu Deus. Que robô fez. Que robô fez. Nossa, que susto. Cadê ele, Rafa? Correu? Você correu atrás dele? Rafa, agora ele sabe onde a gente mora. E agora ele vai perseguir mais ainda. Eles já sabiam onde a gente mora. Não sei. Não sei. Gente, nós tem que... Vamos brincar com a nossa vida. Não, nós vai atrás do palhaço. Nós vai conseguir descobrir quem é esse cara. E nós vai resolver isso, amor. Amor. Eu prometo que a partir de hoje não vai acontecer mais nada. Porque eu vou... Mas agora ele sabe onde a gente mora. Gente, a gente vai tomar uma decisão. Fica tranquilo. Aonde que a gente mora. Eu vou... Eu vou tomar uma decisão, Débora. O que você vai fazer? Não. Rafa, você precisa de alguém pra te ajudar. Gente, tô pensando lá. Você precisa de alguém pra te ajudar. Alguém mais forte. Porque eu tô grávida. As meninas é criança. Como que... O que eu vou fazer? Ele me deu um empurrão ali. Quase que eu caí, Rafa. Gente, já chegou batendo nas coisas. Débora, é o seguinte. Eu vou ter que tomar a minha decisão, pessoal. Eu já me problemei antes de mais nada. Ele quase bateu. Eu tentei... Ana, calma, Ana. Calma. Gente, senta aí, Débora. Pessoal, eu tentei ajudar ele. Ele não quis a minha ajuda. E dessa vez, agora eu não vou... Não vou ficar perdendo mais meus tempos. Agora eu vou tomar a decisão. Só aguarda. 보 뒤에ொ Cape opinions. Caseoutez, apoi. É teu irmão. Continue para tu crosses. Boa noite. Boa noite. Boa noite.